Pra quem achou que eu morri, vai tomar no cu Oi, 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 oi Só vim pra tu pra bezer, só vim pra tu pra bezer Vou te comer, vou te comer, vou, vou te comer Pra quem achou que eu morri Vai tomar no cu Oi, 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 oi Dá a vida do pra bezer, só vim pra tu pra bezer Vou te comer, vou te comer, vou te comer Dá a vida do pra bezer, só vim pra tu pra bezer Pode comer, pode comer, vou te comer Bote comer, bote comer Bote comer, bote comer Bote comer, bote comer